Até que enfim começou a cair os preços e esse daqui é um grande destaque, Redmi Note 11S. Pessoal, se liga no preço que está custando ele, R$ 1.280 e descendo cada vez mais o preço. Esse é o preço que é vendido o Redmi Note 11 normal, só que isso daqui é muito, muito melhor. E eu vou mostrar nesse vídeo. No vídeo anterior que eu gravei, eu tinha feito um comparativo abrindo o Subway Surf, um aplicativo simples que não precisa de internet nem nada, mas olha o tempo que demora para abrir no Redmi Note 11 e no Redmi Note 11S eu já estava jogando, usando o celular. Então essa é a diferença, imagina, R$ 50 de diferença é o preço de um celular para o outro e sendo extremamente melhor. Então assim, corre, se você quer garantir um celular bom, barato, o link está na descrição. Dá para parcelar em 10x sem juros, um baita de um aparelho, por quê? Ele é um dos aparelhos mais baratos, com 6GB de RAM, com um bom processador, é esse carinha aqui. Ele tem um processador Helio G96, que é um baita de um processador, com 6GB de memória RAM. Para vocês terem uma ideia, ele faz aí 330, 40 mil pontos no AnTuTu Benchmark, que é uma baita pontuação, para a gente comparar com os solares bem mais caros. O próprio Galaxy A53, que custa quase R$ 2.000, faz aí 400 mil pontos. Então assim, está próximo, então está próximo. É um celular realmente bem, bem potente e muito, muito completo que eu vou mostrar para vocês agora. Vou abrir aqui só para a galera que joga, ver e ter ideia do que eu estou falando. E aquela coisa, né pessoal, quando ele funciona bem, quando você está jogando, ele vai funcionar bem em praticamente tudo. E olha os gráficos, topado, nada de gráfico pixelado, nada disso. Está rodando com os gráficos bem top e assim, você não vai ter travada, não vai ter nada, porque realmente é um celular que tem um desempenho legal. Não é um celular gamer, não é um super smartphone incrível e tudo mais não, mas ele roda tudo com uma qualidade muito boa e não vai travar, diferente de celulares que custam praticamente o mesmo preço. Bom, e é isso, se a gente sai do jogo, volta aqui, só clicar em continuar, que eu já estou na partilha, então ele tem realmente um processamento bem rápido. Aproveitando que a gente já está vendo aqui, tela, a gente tem uma das melhores telas do mercado, uma tela AMOLED 6.43 polegadas, Full HD, com tagem de atualização de 90 Hz, ou seja, ela é mais fluida do que outras telas normais, o que é muito bom. Não é 120 Hz, mas 90 Hz também está de bom tamanho. E a AMOLED faz isso, quando você dá um toque aqui, ele acende só a parte da tela, os pretos são realmente pretos e isso ajuda a economizar bateria. Olha a diferença da tela desse smartphone para a tela de um smartphone que não tem tela AMOLED. Vocês estão vendo aí, a do Redmi Note 11S, os pretos são realmente pretos, isso aqui faz muita diferença. Outro ponto da galera querer comprar também, e esse super preço, é o áudio. Ele tem outro fonte estéreo, ou seja, o áudio sai tanto aqui embaixo quanto aqui em cima. Então se você estiver jogando, assistindo, do jeito que você estiver segurando o celular, ele não vai tampar o áudio. Eu vou pôr uma música aqui para vocês verem. Se eu tampo aqui embaixo, vocês estão ouvindo o áudio, beleza? Mas se eu tampo aqui, continua aqui. Se você pega outro celular que só tem um alto-falante, você tampou, acabou o áudio, fica aquele áudio abafado, ruim. Então isso aqui é muito importante também. E ele também conta com entrada para fone de ouvido, infravermelho, dá para se controlar a TV e ar-condicionado também, e o USB-C para carregar. Então ele está muito completo, e as câmeras aqui atrás, ele é um celular bem bonito também, diferente do Redmi Note 11 e o material dele, bem bonito, câmeras muito boas, 108 megapixels. Então vocês estão vendo as fotos aí que eu tirei com ele, câmera principal de 108 megapixels com sensor da Samsung, que é muito bom. Tem a lente grande angular de 8 megapixels com sensor da Sony, lente de modo retrato e lente macro também, e a câmera frontal tem 16 megapixels com sensor Sony. Então assim, tem câmeras boas e bem superior ao Redmi Note 11. Então meu, mais um motivo para a gente comprar ele, e não o Redmi Note 11. Então realmente é um aparelho muito, muito completo, com preço sensacional. Espero que dure esse preço, pessoal. É realmente, às vezes cai, daqui a pouco é quando já está vindo o Redmi Note 12 e tudo mais. O Redmi Note 12 está custando R$ 2.000 aqui no Brasil, e aí ele vai sumir ou vai ficar mais caro. Então é o momento, se vocês se interessarem, está aí na descrição o link, realmente um bom smartphone, para quem quer jogar, quem não quer um smartphone para travar, tem uma tela legal, tem câmeras boas, e bateria de 5.000 mAh para durar o dia inteiro. Então está bem equilibrado, bem completo mesmo, com certeza vai tomar o pódio do Redmi Note 11, e claro, ele também está como o mais vendido esse mês. Então assim, é o do mais vendido, se você entrar na Amazon, você vai ver, o top 1, não tem conversa, é, e todo mundo está comprando. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber notificações de vídeos novos, e comenta se você gosta desse tipo de vídeo, falando que não está barato ou não está. É isso, deixa o like e valeu!